Fala aí pessoal, mais um vídeo do Sobre o... Ah, mentira, é isso aí que ele quer, tá ligado? Ele quer que eu fique assim, churadinho, calhadinho Mas não vai me calar, bro, aqui eu estou falando Enquanto eu estiver aqui de pé, nada vai me... Para essa porra Escutou? Nada! Nem mesmo um... Um baixinha Como você Nadinha vai me divulgar, cara Eu sou inabalável, eu sou foda Agora vamos ver um textinho do vídeo do garoto Felicinho Que ele fez um potencialzinho Onde ele falou que ia fazer xê E que se orgulha de te botar do baixinhos Vamos... Vamos ver... Vamos reagir antes do vídeo de começar Antes do objetivo do vídeo Que eu vou falar do Strike Shin que ele me deu também Tá bom? E também vamos ver em direitinho Shin ele mandou em direitinho aqui para Mil Vamos ver em direitinho o que ele jogou no vídeo para mim Deu para interpretar que foi para mim Então vamos ver aí do garoto Felicinho Vamos ver o que que ele apontou Dessa vez Também vou ter orgulho de falar esse nome Bas... Resumo... É um novo cara que tá aí Novo... Canal de opinião E... Ai... Já deu para falar muita coisa dele hein Hum... Nem começou já tá... Fogo... Enfim... É... Eu não tenho muita coisa de falar Só vou mostrar mesmo E... Eu coloquei ele Porque... Alguém tava com inveja Não é não Alex? Enfim... Brincadeira dessa parte Mas... Vou colocar ele Porque eu quero Eu vou te... Orgulhei... Não te falei O nome é Chile Paz... Novo canal de opinião Que está por aí Novo canal de opinião Que é ele mesmo Tá ligado? Isso é muito esquizofrênico cara Meu Deus... O cara divulgando O próprio canal dele Num canal dele Cara... Todo mundo já sabe Que é você mesmo ali Fala que é você ali Não precisa falar Que é um novo canal aí Ó... Um novo... Caraca... Que maravilha cara O cara se orgulha O cara se orgulha De filmar imagensinha dessas Eu tinha orgulho de falhar Que o... Bas... Tinha orgulho Por isso que eu botei Aqui Meu potinho Tinha 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 Chames O boss É muito Talente Hoje Vocês sabem qual é o histórico do bars? Eu já mostrei aqui no canal pra vocês Não é muito bom Mas... Eu tinha orgulho Estou batido no meu filho Tchuchinho Ai... O cara tem orgulho de botar um... De botar uma imagem De um cara Que foi um... Um lixo Um bosta No canal dele né Coisa que você sabe Que é um fato Que é uma verdade Que eu provei aqui Tá ligado? Mas você quer dar uma de mentiroso Quer falar que não é você Mostrou de um jeito idiota Que não é você Mas... É tudo mentira Todo mundo viu que é mentira Precisou... Querer me censurar pra isso Pra todo mundo Não achar que não é você Pra não chegar mais gente Pra sua imagem não ficar Mais queimada ainda Do que já foi Já tava já carburalizado A sua imagem né Você sabia que ia piorar A cada... Vez que o vídeo Chegasse a mais pessoas né Então você falando Hum... Vou dar um steak Nele Pra ver se reserve Ao invés de pedir desculpa E ver a cagada Que você mesmo fez Não é mesmo? Mas você preferiu o errado Então... Posso fazer nada Olha... O garoto felizinho Botou uma indiretinha aí Para mim Inveja cara Você tá de sacanagem né Eu vou ter inveja De você O cara Que tá botando Um outro cara No seu potencial Um cara Que tem a imagem Completamente suja Por começar com Menininhas Poder gostar Menininhas Se tchou Seu tchou Seu tchou Seu tchou Seu tchou Foi garoto Felicinho Você tem orgulho Disso? Botar uma imagem Vincular o seu canalzinho A uma imagem De um cara Que cometeu Piddo De um De um baix Que cometeu Piddo Porque Eu sei se você sabe Garotinho Felicinho Mas o baixo Cometeu Piddo Não esse aí O outro Que tá carregando Esse aí só tá carregando Imagem Coixinha linda Cara tem orgulho O cara mesmo disse então Se o cara tem orgulho Quem sou eu para duvidar Não é mesmo? Assim, o Digo Não botava pessoas Com imagens sujas no potencial dele Então, já dá pra ver O quão potencial desse cara aí É medíocre E sujo O potencial desse cara aí é sujo Onde o cara coloca pessoas aí completamente sujas Não é mesmo? Acho que eu já não preciso nem falar mais nada E o cara aí, mano, que nem criancinha Mandando direto pra mim, cara Cresce aí, porra Cresce, precisa ficar mandando em tiretinhas Você acha que eu não vou sacar que é pra mim? Cara, que é Ou porque você é ele E você quer fazer Essa conta aí chegar a mais pessoas Parabéns Você quer fazer a imagem de um cara sujo Lá do passado Que fez besteira, chegar a mais pessoas Muito bom, cara É uma boa ação Que você tá fazendo na humanidade Vai mudar a vida de muitas pessoas Você achou aí a solução do mundo, cara Você achou a solução do mundo, velho Que o mundo precisa O chubicatinho Isso é ironia, tá, gente? Antes que alguém me critique aqui Tem que avisar, né? Fazer o que... Vou esperar ele falar mais mertinho Sub-min Porque já estou falando com o priminho Meu priminho Advocado Por acaso eu peguei um corpo de uma menina de 10 anos? Pra ele escrever direito ou jumento Pelo amor de Deus Tá o garotinho Felicinho Da onde eu tirei Da onde eu tirei não Da onde eu falei que você fez isso Nenhuma parte do vídeo eu falei que você Pegou, sei lá, a mina de 9, 10 anos Eu não falei isso Não falei nada, cara Da onde? Você tá tirando isso da onde? Eu recebi uma notificação aqui Do strike Que fala por motivos jurídicos Seu vídeo foi restringido Por causa de uma ou mais denúncias Uma ou mais Por motivos jurídicos Tá escrito ali O comentário que ele falou No discord Tem a ver com O bagulho jurídico Que tava na contestação minha Que foi negada que o youtube Me enviou o e-mail Será que ele tá Envolvendo coisas jurídicas Ele falou que acionou O advogado ali Que sei lá o que Cara, sinceramente Se tu tiver, mano Tu vai perder de lavada E eu não tenho medo não Quer vir, vem Mas assim, cara Vai tomar um Cacete Porque, porra Eu tenho todas as provas Contra você, mané E você aí Querendo se envolver Essas coisas aí, cara Se fosse uma boa Não faz isso não Senão tu vai perder O tempo da tua vida Vai perder de lavada Sinceramente E outra coisa Em nenhum momento Eu falei que você Cometeu Pê-do ou não Tá ligado? Em nenhum momento Eu falei que você Cometeu Até porque é impossível De você cometer Pê-do, mano Tu tem 17 anos Tu é menor de idade Então não tem como Você cometer Não tem Porque você é menor de idade É impossível Praticamente impossível Eu disse que você Mesmo falou Lá na conta Do Bart Que é você mesmo Você mesmo falou Eu me inspiro No Zay Então você se inspira Num cara Que cometeu aquilo ali Assim Eu falei que você Falou que o cara É a sua maior inspiração O Zay Que cometeu o Pedro Eu não falei Que em nenhum momento Que você cometeu Que você Apoiou O que o Zay fez Ou sei lá o que Mas Querendo ou não Cara Você falou que o cara É a maior inspiração Você tá fazendo Uma apologia ao Zay E é o Barsi Então os caras Têm a imagem ruim Então vai Isso vai dar ruim Pra você de qualquer forma Cara Você não vai ser bem visto Por apoiar Por É Se inspirar em caras Que cometeram o Pedro Você acha que vai ser bem visto Por isso A imagem vai ficar boa Por isso Claro que não né cara No amor de Deus E ele aí Mentindo mais uma vez aí Colocando palavras Na minha boca Na qual Eu não disse Tá ligado Ele não apresenta Trecho nenhum De eu falando Então pra vocês Verem Que é mais uma mentira Dele Então bora pro vídeo Eu vou falar um pouco Do strike Que ele me deu E mais umas coisinhas Aí importantes Tá ligado O garotinho Felicinho Tentou me dar strike Tentou me dar strike Tentou me dar strike Chinho Tá Ele O idiota mesmo Falou que ia me dar strike Aí É No canal dele Tá ligado E realmente Eu pensei assim Pô Acho que não vai cair O meu canal Não mano Acho que não vai cair Não Acho que o strike Não vai funcionar Não Porque pô O cara Com certeza Ele tá dando Um strike fake Não tem nada a ver Com nada Não infrigir Nenhuma regra Ali do youtube Eu sempre sigo As regras Direitinho Tá ligado E o que aconteceu Depois da parte da noite A notificação do strike Veio E o meu vídeo Foi removido Tá ligado Ele basicamente É Pediu a remoção Aí De Eu não sei se o motivo Foi Acesso ao bullying Ou foi direitos autorais Vocês sabem Eu xingo né De vez em quando Aqui Quando eu tô puto Com uma situação Alguma coisa assim Não sei se o youtube I entender isso Como bullying Virtual Alguma coisa assim Nada a ver né Nada a ver Mas enfim É E também Ele pode ter Tá ligado É Dado direitos autorais Do vídeo dele Só pra eu tá reagindo Ao vídeo dele Tá ligado Mais de 10 segundos Aí né Ele pode Entrar lá Com um bagulho Lá pra Me remover Tipo carai O meu vídeo tá ali Entendeu É direito meu Coisa que Não tem nada a ver Porque ele é figura pública Também Então eu tenho direito De reagir ao conteúdo Dele sim Eu já falei no meu vídeo Assim como ele Reagiu ao todo O meu conteúdo Como eu sou uma figura pública Ele é também E nada mais justo De eu Reagir ao vídeo dele também Entendeu É muito injusto Só ele pode reagir ao meu vídeo E eu não posso reagir ao dele Aí é sacanagem né Não me lembro Tá aparecendo aí agora Aí eu fui Porra mano E agora Comecei a ficar desesperado Porque esse vídeo Eu trabalhei muito nele Eu fiquei Sábado Da parte da tarde Do início da tarde Uma da tarde Até as oito da noite Só gravando Editando Gravando Editando Direto Sem parar Sem parar mesmo Porque eu tinha que entregar O vídeo No mesmo dia Mas o Felicinho Não pensou No meu lado Não quis saber Saiu metendo Strike Querendo me censurar O macho falhou Ai Strike Strike O macho falhou Chegou o que Strike Strike Parece que é assim Cara É assim Toma ele strike Eu não quis saber de nada Aí beleza Meu vídeo caiu Eu falei Porra velho Agora eu não sei Agora eu vou enviar Uma contestação Eu mano Se você tem uma noção Eu fiquei sem dormir Cara A peste desse cara Estragou uma noite minha Eu fiquei sem dormir Eu tinha que trabalhar No dia anterior Ou seja O cara Me prejudicou legal Irmão Perdi uma noite de sono E mal dormida Por causa desse cara Aí beleza Aí eu fui Vou enviar a contestação A única forma que tem Tá ligado Aí eu fui lá Botei a contestação Vou ler a contestação Pra vocês aí agora O que eu contestei E depois eu fui Caraca Minha contestação Ficou boa Meu parceiro Acho que o YouTube Vai aceitar E pá Adivinha Minha contestação Foi negada E o meu vídeo Permaneceu Excluído Bloqueado Sei lá Foi coisado Por direitos jurídicos Eu fiquei tipo Direitos jurídicos O cara deve ter colocado lá Motivos jurídicos Ele deve ter colocado alguma Como se ele estivesse Me processando Ou alguma coisa assim Tá ligado Creio eu Então não chegou Não chegou nada De processo Pra mim ainda Tá ligado E se ele Mandar um processinho Vai perder Vai perder Porque Eu tenho todas as provas Aqui contra ele E o que ele fez A conta que ele criou É um motivo Gravíssimo Então ele já ia se ferrar Por causa disso Então gente Aí eu postei Esse vídeo Aí no meu canal Que eu vou botar Na tela aí agora Né O vídeo do Youtuberchinho De canal de opinião Que é o Paixinho Da mentira Ele mesmo Garoto Felichinho Porque eu tinha excluído Do meu vídeo Eu fiz um vídeo Resposta ao dele Que ele botou Dica ao Marciano Um vídeo Onde ele contou 100% mentira 100% do vídeo É tudo mentira Tá ligado O cara não falou Um pingo de verdade A verdade Daquele vídeo ali É que é tudo mentira Tá ligado É a única verdade Que é mentira Porra Então assim Ah velho O cara Tinha as opções O cara preferiu mentir O cara é sujo Aí eu postei Esse vídeo aí De novo Botei o áudio Lá dele Pro pessoal ver Que realmente é ele Porque meu vídeo Já tinha sido removido Já não tinha mais O que fazer Eu até tentei ver Se tinha o meu vídeo Pado em algum outro lugar Pra fazer um repost Tentei ver com youtubers Que até iam fazer Vídeo resposta pra mim Eles não chegaram A baixar o vídeo Eu falei Já era Porque como eu falei Pra mim o vídeo Não ia cair Tá ligado Pra mim o vídeo Não ia cair E eu não cheguei A reupar em nenhum outro canal Nem nada Entendeu Eu confesso Gente Eu dei mole Tá ligado Eu dei mole Eu porra Eu tinha imaginado Que tinha chance De cair Né cara Pelo amor de Deus Eu fui burro Eu fui burrinho Eu fui burrinho Eu confesso Aí o garoto Felicinho Comentou aí Nesse meu vídeo Que eu fiz Do pai da mentira Ele comentou assim Ai machinho Ai machinho Ai machinho Vamos fechar as praxes É um hipócrita É um hipócrita Do caralho Mas enfim É isso Ele botou isso daí E cara Sinceramente Você não pensou No meu lado O quanto tempo Que eu perdi Editando esse vídeo Você tentou Me censurar Você chegou Ao extremo Do extremo Cara Pelo amor de Deus Você acha que Depois dessa Depois ainda disso Eu já não queria Conversar contigo Você cada vez Piora a sua situação Com o seu próprio Público E comigo Tá ligado Você vê que Eu já tô com Ódio de você Você faz o bagulho Pra me atacar Vai piorar mais ainda Eu Você tá de sacanagem Né cara Uma maneira Covarde ainda Aplicando um strike Fake Você tá de sacanagem Você acha que Eu vou querer Conversar contigo Aonde cara Isso faz Eu tenho mais raiva De você Até tava pensando Cara Até pensei esse dia Pô que tal Pelo menos Pra encerrar isso tudo Porque eu também Tô cansado Você acha que eu quero Ficar vindo aqui E fazendo esses vídeos Aqui Não quero Cara Em nenhum momento Eu falei que Tô cansado Dessa treta E voltei a postar Vídeo de novo Eu falo Eu tô cansado Mas Esses vídeos Que eu tô postando É pra me defender Porque olha as coisas Que você tá fazendo Contra a minha pessoa Eu vou ficar o que Quieto Vou tomar um strike Vou ficar calado Eu sei que todo mundo Comentando Que tá cansado Dessa treta Assim como você Te tratamentou Mas velho Não tem como O cara tá te atacando Em você O cara tá te batendo Imagina Alguém tá aí Te batendo Pá Pá Alguém tá aí Te batendo E pá Você vai revidar Né cara Ou pelo menos Você vai se proteger Não é Você vai se proteger Olha no calor Da emoção Você vai revidar Então não tem como Cara É difícil Alguém tá te batendo E você ficar calado É difícil Sinceramente Aí cara Você Aí depois que você me deu Um strike Ainda assim Querer pensar No meu lado Você acha Não cara Eu não vou conversar Com você Eu já cansei de falar Não Não adianta falar não Ou você falar e conversar Comigo Eu não vou responder Nem marquei seu comentário Com a mamãe E nem se dei o trabalho De fazer isso Entendeu Não 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 cara Não Não vou É O cara é covarde Aí ele viu Ele botou esse comentário No meu canal E por quê Porque ele viu Que ele não conseguiu Dar strike Nesse meu outro vídeo Aí Porque eu censurei tudo Eu censurei o nome dele Eu evitei de falar O nome dele no vídeo Não falei o nome dele Se eu falei Eu censurei Tá ligado Censurei E Véi Eu agora Falar esse vídeo Pra vocês Eu vou ter que tomar Todas as medidas De proteção possível Qualquer vídeo Que eu fizer dele Vai tentar me dar strike Ele mesmo falou No vídeo dele Tá ligado Ele mesmo Veio aqui no meu canal E comentou E eu vou continuar Te dando strike Vou botar aí na tela Também o comentário Vou continuar Te dando strike Porque você tá Sei lá o que É você que tá Me atacando Cara Pô Você que tá mentindo Eu só tô mostrando As suas mentiras É o que eu tô fazendo Pra todo mundo enxergar Quem realmente você é E já enxergaram Graças a Deus Muita pessoa Tem seus próprios amiguinhos Outros continuaram Passando pano pra você Mas outros aí Abriu o olho Ainda bem Cara É sinceramente Gente Isso aqui é o É o Último É Penúltimo vídeo Na verdade Dessa treta Tá Vai ser o último Em resposta Checkmate Nele Eu vou dar o checkmate Nele Tá bom Em resposta Tem umas coisinhas aí Que eu preciso finalizar Tá Então é isso gente Eu tô basicamente Finalizando essa treta Tá Ela já tá acabando Calma Eu sei que vocês Não tá aguentando mais Eu também não tô Assim como Eu fiquei agoniado Pra treta do Haluca Acabar O tempo todo E vamos Não ser hipócrita Né cara Infelizmente Cobrir treta Fazer vídeo de treta Fazer vídeo de sei lá o que É o que dá view Cara A gente tem que fazer Infelizmente O que dá view Tá ligado Você não pode é É sair Fazendo coisas apelativas Alguma coisa assim Mas por exemplo Tá ali a treta do Haluca Você vai ter que fazer vídeo Da treta do Haluca Irmão Vê a maioria dos canais De opinião A maioria dos canais De opinião É vídeo de treta Do Alec Com o Zóio É vídeo de treta De sei lá Youtuber com o Youtuber Entendeu Algumas vezes Que tem o caso De tal pessoa E blá 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 Mas a maioria É treta Que eu Que meu canal É canal de opinião E tem que trazer mesmo Gente Não tem como evitar Mas né Uma coisa Ficar extensa Demais também Eu entendo E fica chato Tá ligado Assim como a treta do Haluca Ficou extensa demais Vários canais aí Farmando Alguma coisa assim Tá ligado Até eu farmei também Eu posso falar Eu fiz um monte de vídeo De treta de Haluca E a parada aí toda Tá ligado Então gente Depois que eu fizer Esses dois últimos vídeos Eu vou encerrar Ele pode fazer o vídeo De Carambada Que ele quiser de mim Eu não vou responder Eu vou ignorar Completamente esse cara Depois que eu fazer O último vídeo Morreu Então é isso Eu vou Evitar Mencionar ele ao máximo Aqui Censurar tudo Tem que censurar Até a voz dele Até a cara dele Até na tamaneta Tem que censurar A cara dele Mas eu vou chamar ele De garoto Felizinho Só porque ele ficou Feliz lá Com o O bitanix O bitanix Mas o bitanix O bitanix Chegou no bitanix Ai ficou lá o menininho Todo sorridente É Todo sorridente lá No vídeo dele Porque o vídeo chegou no bitanix Ele não tava nem aí Se a imagem dele tava ruim Mas chegou no bitanix Eu estou feliz Ai cara Que cara Escruto Laboral Vou ter que até Censurar Alguns palavrões Também que eu falar Por que? Porque ele pode botar lá Como bullying virtual Como se eu estivesse fazendo Bullying virtual Até beijo você Então infelizmente Tem que censurar Porque eu não quero Tomar strike Eu não quero O vídeo meu caindo E é foda né cara Não é muito saudável Pro canal né velho Censurado igual Cabeça de ovo eu faço Cabeça de ovo também é covarde Cabeça de ovo é covarde Cabeça de ovo fica dando strike Nos outros E não deixa Os outros falar o que quer O que bem entender A pessoa não é livre Só o que O cabeça de ovo falar Ele tá certo E tô nem aí Eu suspeito também Que o cabeça de ovo Entrou em contato Com o garoto felizinho né Esse garotinho aí E ajudou ele A dar o strike em mim Porque cara Os motivos São parecidos Tá ligado E o jeito De dar o strike Pá Tem que ter um garoto Felizinho Nunca tinha dado Nenhum strike em mim Ele do nada Dando strike em mim Falando que tá correndo Atrás do direito dele Então assim Quem que fala Que dá strike Correndo atrás De seus direitos Cabeça de ovo E aplica strike Fake nos outros Então eu acho Que tem Uma mão Do cabeça de ovo Eu não tô afirmando Mas eu tenho Essa hipótese Tá ligado Eu tenho essa hipótese Comenta aí Se você acha Que também É o cabeça de ovo Vai que o cabeça de ovo Tá ajudando ele Vai que o cabeça de ovo Adora o que Perseguir os outros Adora Retear os outros Adora encher o saco Foi lá Num cara Que ele tá vendo Que o cara Não gosta de mim E falou Ó Ou até mesmo Manipulou o garoto Felizinho Falou Ó É teu direito aí Aquele cara lá Tá errado Sei lá o que Ele sempre defende O errado mesmo O cabeça de ovo Para o cabeça de ovo O garoto felizinho Deve estar certo Tá ligado Aí ele vai lá Para tu prejudicar o cara Dá um strike Vou te ensinar Como é que faz Aqui ó Tinha um tutorial aqui Aí tu faz no teu canal E pá E pipipi Popopó Assim assado Não posso afirmar nada Não tenho provas Mas isso passou Pela minha cabeça E pode realmente Ser uma coisa verdadeira Mas não estou afirmando nada Tá bom Então gente Tive que fazer esse vídeo aqui Porque Tinha que mostrar isso Para vocês Né Isso não vai ficar impune E cara Você não vai me derrubar Como eu já falei também Mano Você Então viu Foi uma medida de proteção O cara Viu que né Consegui Dar strike Num outro vídeo meu E veio querendo Pedir desculpinha Para mim Desculpinha Nessa altura do campeonato Não cola não Mané Cola comigo não Vai pedir desculpa Para Deus Vai se confessar Para um padre Sei lá Pede desculpa Para o teu público Revê as suas atitudes Revê o que você fez De errado Nesse tempo todo Tá ligado Pensa consigo mesmo Se perdoe Agora não vem Pede desculpa Para mim Eu não vou aceitar Mas Deus pode aceitar Deus é misericordioso Ou alguma outra crença Aí Não sei Pede perdão Se você é ateu Pede perdão A si mesmo Se perdoe Como eu estou falando Ou pede perdão Aqueles que depositaram Tudo em você E se decepcionaram Tá ligado Ou se arrependa De seus erros Gravíssimos Que você cometeu Tá ligado É isso Deixei esse aqui Por aqui E até a próxima Falou Guarda aí o checkmate No garoto felizinho Tá bom Vai ter o checkmate Dele E vai ser o último vídeo Eu vou encerrar essa porra logo Desculpa aí Mas eu tenho que me defender Eu sei que é chato Ter mais vídeos sobre isso Mas eu tenho que me defender Infelizmente Eu não vou ficar calado E ele não vai conseguir Me calar Porque aqui ó Eu estou de pé Tá garoto felizinho Eu não fui derrotado Até a próxima Falou